Olá, amigas! Vamos fazer essa beleza? Gente, eu tô apaixonada por ele Bem, eu falo que eu tô apaixonada por todos, né? Mas, gente, olha essa maravilha Ele ficou um arraso Ele ficou num tamanho maravilhoso, gente Olha, eu mesmo me espantei Ele ficou com 83 por 53 É um tamanho ótimo pra tapete É um tamanho muito bom pra tapete lateral Pra tapete de banheiro, lateral de cama, porta de entrada É um tamanho que dá pra tudo Se você quiser fazer maior Basta você fazer de números divisíveis por 3 É só você aumentar ali Divisíveis por 3, tá? Ele simplesmente é um arraso mesmo Mesmo A cor é fabulosa Eu não sei Eu tô filmando aqui no sol No super sol das 3h30 da tarde Eu não tô vendo muito bem a imagem Mas eu saí de lá de dentro pra ver se pegava a cor mesmo Porque lá dentro não pega a cor dele Original E eu não queria colocar filtro Como eu não tenho colocado nos últimos Que eu filmo aqui fora Justamente pra vocês verem a cor Exata Aí agora apareceu a minha sombra Certinho, gente? Eu usei o barroco Maxi Color E usei o barroco mesclado Eu acredito que os dois estejam na linha sim Ainda Não são cores descontinuadas Bem Esse do tapete não é descontinuado Se tiver alguma modificação É no mesclado Então, amigas Eu fiquei apaixonada Um tapete super simples Super fácil de fazer A única coisa que eu vou pedir pra vocês É Atenção Atenção Se você errar um ponto Não vai dar certo Porque ele foi assim É um tapete que ele foi exatamente Muito bem contadinho Contadinho Viu? Cada cor foi assim Milimetric Cada ponto foi milimetricamente contado Olha Que lindo Pra dar certinho Tá bom? Então vamos lá Beijos, amigas Espero que gostem do trabalho Olá, amigas Vocês estranharam a cor? É uma cor chocante Vocês viram que delicadeza que ficou? Ficou fantástico, né? Pois é Olha Essa cor Ela está na linha, tá? Não é cor descontinuada, não Ela é a 4004 4004 Barroco multicolor Fio 6 Agulha 4 Amigas Vocês viram que delicadeza? Muita, né? 48 pontos Certinho? Sem drama 40 correntinhas Um cordão Com 48 correntinhas E 48 pontos altos Subi 3 Pra virar Voltei Voltei Eu voltei Na quarta Porque eu não gosto desse ponto tão aberto Mas o certo é voltar na quinta Mas vocês Façam da maneira que vocês acharem melhor Porque o meu ponto Fica aberto E eu não gosto Porque eu tenho que subir dois O certo é fazer quatro E voltar na quinta Certo? Muito bem Voltei fazendo os 48 pontos altos Aqui no mesmo ponto de base Do número 48 Deixa eu fechar mais esse ponto Que eu não gostei Nós vamos fazer mais seis pontos Ficando com sete pontos No mesmo ponto de base Então, olha Três pontos no mesmo ponto de base Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Então, olha Vamos ver Se foi isso mesmo No mesmo ponto de base Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Cinco é do oval Um é daqui E o outro é do outro lado Certo? Então, já é o primeiro Do lado de cá Um Já é o primeiro do lado de cá Então, agora nós vamos fazer Tá desfiando essa linha Olha Nós vamos fazer Dois Um Em cada ponto de base Então, nós vamos voltar Fazendo os 48 pontos altos Mas vejam bem, minhas amigas Um a gente já fez aqui Na volta Então, nós vamos fazer mais 47 Mas vamos contá-lo 48 no total Um, dois, três, quatro, cinco 48 E aí, amigas Voltamos Fizemos os 48 pontos altos E 48 Do lado E o primeiro do lado de cá Do outro Então, como tem que ter sete Menos dois Faltam cinco Então, vamos colocar Dois Três Quatro Cinco E se você fizer mais um Você termina Aqui E esconde O buraquinho Que iria ficar Vai Nós continuamos Com o mesmo Tanto de pontos Ele ficou escondidinho Aquele ponto Baixinho Ele tá aqui, ó Atrás Aqui, ó Ele ficou escondido E não aparece aí mesmo Certo? Ai, eu tô com a porta Não se gostar Agora, vamos pra próxima carreira Próxima carreira, minhas amigas É exatamente A mesma coisa Nós vamos subir Vamos subir Duas correntinhas E vamos Fazer Os 48 pontos Vejam que eu sou Aqui, eu sou O primeiro Que é o primeiro Da base Do círculo Que ele é Da base O primeiro Do oval É da base Então, vamos lá Uma Quatro Cinco Vamos pegar No de trás Pra ficar um Um bonitinho Aqui já tá Vamos lá Vamos pegar No fio de trás Pra ficar bonitinho Podemos pegar Até no fio De trás Olha que graça Que vai ficar Ó Pegamos aqui, ó Ou Ele enganchou Desfiou Olha Nesse pontinho Aqui, ó Lá atrás Aqui, ó Não é Não é no pontinho Ó Nos pontos Não é aqui, ó É aqui No de trás, ó Como quando eu ensino Fazer o O bico russo Econômico Ai, Luísa Eu acho difícil Eu vou fazer Normal Pode fazer Que são detalhes Que a gente vai colocando Numa confecção, né Aí, ó Olha que graça Que fica Mas você pode fazer Normal, viu Eu volto com vocês Amigas Então, fizemos Os 48 pontos Altos Em relevo Mas não é, né Só que não Não parece Que ficou em relevo Só que não Né Olha aí, ó Fica normal, ó Mas parece Que está em relevo Lindo Então, amigas Olha, agora Vim até o 48 Agora Em cada ponto De base Em cada um Daqueles cinco Nós vamos fazer Dois Então No primeiro Dois No segundo Dois pontos altos Em cada ponto De base Olha, vocês pegam No mesmo Mesmo jeito E façam Os dois pontos altos Aqui, ó Ó Eu pus mais próximo De mim Porque senão Eu fico tentando Ensinar vocês Errando, né Então, vamos ver Quantos nós fizemos Um Dois Três Quatro E aqui, ó Ó Desfiei Cinco E esse aqui Agora É o último ponto Do oval, ó Que é o primeiro Do lado de lá Olha como fica Muito bonitinho, ó Olha como fica gracioso Gente, essa cor Tá parecendo laranja Pra vocês Mas é um Melancia Laranjado Muito bonito Viu? Um goiaba Ele é lindo Maravilhoso Eu não acho que ele seja Laranja, né Mas cada um Enxerga de um jeito E aqui Agora a gente A minha filha Diz que é laranja Mas agora Então a gente Vai voltar Fazendo Os 48 Pontos altos Em relevo Só que não Aí Em relevo Só que não Aí Nós vamos voltar Fazer Então Amigas Terminamos Aqui Fizemos Os aumentos Certo? E agora Nós vamos fazer Assim, olha Nós vamos Caminhar Para o segundo E eu vou Entrar Com a outra Cor Deixa eu achar A ponta Da bendita Aqui Essa cor Eu vou ver A cor A numeração Dela Eu tenho Eu tenho Outra Mas Peraí É a 9331 Certo? Da Barroco Desculpa 9331 Não sei Está na linha Minhas Amigas Mas A barroco Sempre tem Cores Que batem Com cores Né? Então Vamos caminhar Aqui Mais um E aqui Eu saio Com essa cor E deixo A outra Na espera Vou levantar Três correntinhas Vou fazer O próximo Ponto alto E vou fazer Duas laçadas Eu volto E entro Por trás Pela frente Dos pontos Por trás E vou tirar Dei uma virada No trabalho Dois Dois E dois Aí Desvira Olha lá Ficou cruzado Assim Aí Vou fazer Pulando Um de base Peraí Minhas amigas Que eu quero arrematar o fio Pulando Um de base No próximo Um ponto alto No próximo De base Um ponto alto Pulamos um Né? Agora Nós vamos fazer Duas laçadas E eu volto Pela frente Entrando Por trás Olha Viro o trabalho Puxo dois Puxo dois E puxo dois Desvira o trabalho Novamente Pulando Um de base Um ponto alto No outro Outro ponto alto Duas laçadas Na agulha Venho por Trás Olha Puxo dois Puxo dois Virei o trabalho Meus cachorros Virei Virei E virei Aí Novamente Pulando um De base Um ponto alto Dois pontos altos Duas laçadas Na agulha Venho Por Pela frente E por trás Viro o trabalho Tiro dois Tiro dois Tiro dois Pulando um De base Um ponto alto No outro Outro ponto alto Olha Vai ficando assim Duas laçadas Na agulha Venho Pela frente Dos dois pontos Entrando por trás Tiro dois Tiro dois Tiro dois Novamente Minhas cachorrinhas Estão insultando As maiores Aí Então nós vamos fazer assim Pelos 48 pontos Daqui Começamos aqui Três Seis Nove Doze Quinze E vamos fazer Sempre pulando Um E voltando Amiga No começo É difícil Mas não desista Porque olha É tão fácil Que depois você faz Normalmente Viu Não desista Eu volto com vocês No oval Aí E aí amigas Olha Quero clarear um pouquinho Não tanto né É melhor assim Mais claro Aí amigas Olha Fizemos Agora chegamos no oval Então como nós vamos fazer no oval Olha Nós temos os blocos de dois Certo Então como nós vamos fazer Olha Prestem atenção Nós vamos pular o primeiro Vamos direto no segundo Fazemos dois pontos nele No mesmo Duas laçadas E voltamos no que pulamos No primeiro Olha Olha Pulamos o primeiro Vamos no outro Dois Duas laçadas Voltamos No que pulamos Pulamos um Que olha Aqui é o bloquinho De dois pontos altos No mesmo ponto de base É o bloquinho Vocês viram? Olha lá Então Pulamos o primeiro Vamos direto no segundo Fazemos aqui Dois pontos de base Eu quero comprar essa cor aqui Essa cor Não é o palha Aí Pulamos o primeiro Fazemos dois pontos No segundo Duas laçadas E voltamos Para fazermos E aí Temos mais um bloquinho Pulamos em um Um Mais um E voltamos No No que nós pulamos E aí Pulamos o primeiro Vamos no segundo Que aqui já é A base Do tapete A base Eu chamo Da parte reta Do tapete Olha que linda Essa cor Uma areia Eu queria muito Sabe o que? Ganhar o catálogo De cores De todos Porque a gente Imprimir É uma coisa Eu queria muito O catálogo De cores Da Da linha Barroco E da fial Que é círculo Né? Que me falaram Que a fial É muito boa Eu já trabalhei Uma vez só Aqui a gente Não é fácil De achar fial Não E aí Amigas Olha Nós vamos Seguir assim Essa carreira Olha De fora A fora Olha que lindo Que lindo Vamos voltar Na cor natural Ai que lindo Ai fecha Né? Aí A minha mão É escudo É refletor Então vamos Chegar lá Do outro lado Fazer o que Nós fizemos Aqui E eu volto Com vocês Na próxima Aqui amigas Olha Olha só O que a gente Faz aqui Ó Aqui nós Estamos vindo Com essa Né? Eu já Entro aqui E já troco A cor Ó Ó Já venho Com essa Ó E arremato Aqui Com ponto Baixíssimo Por isso Que eu falei Pra vocês Pegarem Uma cor Que Deliga Aqui Vamos Subir Três Os três pontos altos Em cada Ponto de base Porque cada ponto cruzado Tem três pontos Então nós Vamos Devolver Aqui Nessa Base Os Quarenta E oito Pontos Altos Fazendo Quarenta E oito Pontos Altos Muito Delicado Eu volto Eu volto com vocês Ali no Oval E aí Amiguinhas Olha Fiz Os Quarenta e oito Pontos Altos Certo Aqui Onde nós Fizemos Dois pontos No mesmo Ponto de base Ó Que são aqui Um Dois Três Quatro Cinco Vezes Nós vamos Fazer O primeiro O segundo O terceiro Mais um Novamente O primeiro O segundo O terceiro Mais um No mesmo Ponto Ó O primeiro O segundo O terceiro Mais um O primeiro O segundo O terceiro Mais um E mais uma vez O primeiro O segundo O terceiro Mais um E aí Ó E aqui nós voltamos a trabalhar Ponto sobre ponto 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 de base Sobre ponto De base E lá no oval Quando chegar lá De novo Vocês vão contando Gente Quarenta e oito Pontos Aqui não muda Nunca muda E lá Vocês vão contando Tem cinco Bloquinhos De pontos Cruzados Então Nós vamos fazer Sempre Aonde No último Do bloquinho O ponto Novamente Ai que lindo Ah que clareia Ó Clareia Aí Certo Eu volto com vocês Então na próxima Amigas Olha Prestem Bem atenção Porque se vocês Fizerem Um ponto A menos Não vai dar certo Na outra Carreira Eu preciso Que vocês Sigam assim Ó Religiosamente Esses aumentos Aqui Ok E aí Terminamos Com ponto Baixíssimo Muito bem Olha Perfeito Lindo Aqui Amigas Agora Nós vamos fazer As três Correntinhas Para subirmos E vamos pegar Novamente Por trás E vamos fazer Os Quarenta E oito Pontos Altos Na base Então Amigas Olha Que coisa Linda Nossa Que apaixonada Eu vi Esse tapete Prontinho Na minha Frente Então Amigas Olha Fizemos Já passei Os quarenta e oito Pontos Altos Certo Aqui Olha É o primeiro Aumento Da carreira Anterior Eu já Trabalhei O primeiro No segundo Nós vamos Tornar a fazer Um aumento Nele E fazendo Que jeito Assim Ó No mesmo Ponto de base Dois Aí O outro Bloquinho Que teve Aumento Aqui Aqui Ó Olha O outro Bloquinho Que teve Aumento Ó Aqui Ó Então No primeiro Normal No segundo Ponto Dois pontos No mesmo Ponto de base No outro Onde é o ponto alto Normal Você vai fazer Normal Aí Pontos altos Normais Normais Aqui é outro Bloquinho Ó No primeiro Ponto alto Em cima De ponto alto No segundo Minha cachorra tá roncando Vem, gente No segundo Dois pontos altos No mesmo ponto de base Aí Nós estamos fazendo Um oval No segundo Aqui, ó No segundo Dos dois O mesmo Ponto Volta E pegamos Um ponto No mesmo Ponto de base Temos mais Um bloquinho Ali na frente Você tem que olhar Na carreira Anterior Por isso que eu tô falando Não Pode Errar Porque se você Errar Um Já não vai Bater E vai Complicar Tudo Tem que ser Certinho Esse tapete Tem que ser Certinho Ponto Em cima De pontinha Olha aí Olha que lindo Detalhe Olha Olha, meus amigas Olha que lindo Esse detalhe É perfeito, né Engraçado, né Eu Eu tinha Essa cor Eu comprei Essa Porque eu lembrei Que eu tinha Essa Eu vi Na loja A moça Falou pra mim Nossa Mas você vai Trabalhar Essa cor Com o que Falei Como é que eu tenho Eu via O tapete Prontinho Na minha cabeça E desse jeito Aqui Um tapete Simples Rápido Fácil E lindo Por enquanto Por enquanto Ele está Saindo Acontento Por enquanto Ele está O que eu imaginei Que ele seria Lindo Rápido Fácil Então Então vamos fazer Aqui Fazer Essa lateral Aqui Igual Eu volto Com vocês Na próxima Lindeza E aqui Amigas Olha A mesma Coisa Quando a gente Vem Pra finalizar Peraí Deixa eu pôr de volta Na agulha Que eu esqueci Né Ó A gente Vem com esse O último É o aumento A gente Introduz Aqui E já Mudamos O fio Ó Eu já Puxo O outro Fio E aí Com esse Novo Fio Eu posso Caminhar E já Fazer As três Correntinhas E O segundo Duas Laçadas Na agulha E vou Voltar Aqui E fazer O ponto Cruzado Que eu acho Que ficou Fora do ponto Ficou É porque Ele tá aqui Por baixo Ele só vai Firmar É verdade Ó Ele está aqui O que eu quero Cruzar Deixa eu passar Ele vai Firmar Depois Aqui 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 E vamos Pular um De base E façamos Os outros Dois pontos Altos Voltamos Amigas É o que eu falei É um tapete Muito fácil Que dá Uma vista Assim Né Mas Não Pode Errar Nenhum Ponto Porque Nele é Tudo Milimetricamente Contado Esses pontinhos Se você Fizer Um Errado Olha Se você Fizer Um Errado Já não Vai Bater Se você Quiser Você marca Os primeiros Aqui Né Esses que eu digo Que é o primeiro Deixa eu passar Por cima E aí Eu volto Com vocês Ali na parte Oval Certo Mas olha aí Ó Olha que lindo Apaixonado Então Amigas Olha Aqui Vocês Prestem Atenção Que fica Exatamente Um em cima Do outro Que não tem como Errar O detalhe Do fio No meio Da trança No meio Fica lindo Lindo Chique Demais E aqui Agora Nós vamos fazer Assim Olha Vamos pular Um de base Normal Aqui já Entramos Na parte oval Fazemos Esse Voltamos E buscamos O que pulamos Certo Aqui Pulamos o primeiro Vamos no segundo Ponto Vamos fazer Os dois Ponto altos No mesmo Ponto de base Voltamos E Buscamos Olha Fizemos O nosso aumento No primeiro Pulamos E vamos No segundo Vamos Vamos no outro E voltamos Então vocês viram Que é uma Eu faço Aumento A primeira Eu não fiz Pulamos aqui Vamos no segundo Fazemos Dois pontos No mesmo Ponto de base E voltamos E buscamos O que nós pulamos Olha Olha Então é assim O último O último Da nossa base Vocês marquem Por favor É esse aqui O último Aí nós entramos Na parte oval Nós entramos Na parte oval Então o primeiro Eu pulei normal No segundo Eu fiz dois pontos No mesmo ponto De base O terceiro Eu pulei normal No quarto Eu fiz Os dois pontos No mesmo ponto De base No quinto Eu vou pular normal Aí ó Volto E pego Que eu deixei Pra trás Pulo Vou no outro E faço Dois pontos No mesmo ponto De base Aí E querem junto E aí Duas laçadas E volto Pra buscar Então esse é o sexto Pulo um Vou no próximo Vou no próximo Duas laçadas E venho buscar O que eu deixei Pra trás No próximo Pulo um E vou no outro Faço Dois pontos No mesmo ponto De base E volto Pra buscar O que eu deixei No outro Pulo um Vou no outro Pulo outro Faço duas Laçadas E volto Pra buscar No outro Não Pulo um Vou no outro Passo dois Duas laçadas E volto Pra buscar O que eu deixei E aí Já começamos A pular um A gente vem No segundo E Fazemos o nosso Ponto Normalmente Porque nós Entramos Na base Do tapete Novamente Luísa Você não marca Eu não marco Amiga Eu não tenho Nem o marcador Eu preciso comprar Pra falar a verdade Eu não tenho Nem o marcador Olha que lindo Maravilhoso Deixa eu clarear Ele um pouco Ai Ixi Muito né Nossa Agora escureci demais Aí Ficou bom Olha que lindo Ele muda as cores né Ele muda completamente As cores Certo E aí Nós vamos fazer Essa lateral Aqui E vamos fazer O outro Oval Da maneira Como a gente fez Aqui São cinco aumentos Certo Vamos contar É um sim ou um não Né Minhas amigas Olha Aqui É o último Então um não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Acabou Então ó Um Dois Três Quatro Cinco Cinco pontos Um Dois Três Quatro Cinco São dez Né São dez blocos Aqui no oval Agora Nessa carreira Nessa carreira Né Então eu volto com vocês Na próxima Aqui Amigas Olha Se eu puxar Como eu tenho Puxado Ele vai ficar Aparecendo Aqui ó Que eu achei Tá vendo Aqui ó O fio Então Pra não acontecer Isso Eu Vou caminhar Aqui Para o Segundo Para o Segundo E vou Puxar No Segundo Tá Pra esconder O fio Atrás E aí Aqui Novamente É aquela Carreira Onde Nós Vamos Ver Aqui Os Nossos Quarenta e Oito Não Esquecendo Que eu Estou No Segundo Então Eu já Tenho Um Ponto Aqui Atrás Ó Que eu Vou ter Que fazer Quando eu Vim Fazendo Aqui ó Faltou Um Ponto Aqui Então Aqui Vocês Vão Fazer 47 Que o 48 Vocês Vão Colocar Depois A hora Que vocês Fecharem A carreira Eu fiz Isso Pra dar Certo De repente No de Vocês Dá No No meu Marcou Ficou Aparecendo Aparecer Por baixo Tudo Bem Mas Por cima Não Né Não Quero Então Aqui Eu vou Fazer Os 47 E vou Voltar Com vocês Na parte Oval Que como Eu disse Ontra Feche Muito Fácil De fazer Tenho Certeza Que Muitas Já Conseguiram Aí Colocar Como é Que ele É feito E quem Não conseguiu Acompanha Certo Eu Volto Amigas Então Ó 47 Pontos Porque Aqui Nos falta Um Então Vamos Chegar A Os 48 Muito Bem Aqui Agora Minhas Amigas Olha Entramos Na parte Oval Não é Mesmo Então Aqui Faremos Um Dois É o que Eu falei Marquem O último Ponto Três Marquem Quatro Cinco No sexto Ponto Você volta E faz Um No mesmo Ponto de base Mais um São dois No mesmo Ponto de base Novamente Um Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis No mesmo Ponto de base O sétimo Novamente Um Dois Três Quatro Cinco Seis O mesmo Ponto de base O sétimo Um Um Dois Dois Três Quatro Cinco Seis No mesmo Ponto O sétimo Aí Vamos ficando assim Redondinho Redondinho E novamente Um Dois Minhas amigas Não errem Não errem Três Quatro Cinco Seis O sétimo No mesmo Ponto E aí Entramos Na base Do tapete E aí Faremos Os Quarenta E Oito Pontos E No outro Oval Faremos Igualzinho E eu volto Com vocês Na próxima Prontinho E fizemos Aqui O primeiro Ponto Que faltava Da lateral Então Eu estou Ainda No segundo Eu vou Erguer As três Correntinhas E vou Fazer Essa carreira Com A minha Trancinha Aparente Fazer Os meus Quarenta E sete Porque O quarenta E oito Vai ser Aqui Quando Eu voltar Aqui Novamente Ele está Aqui Ó Certo Então Encontro Com vocês No oval Aqui Amigas Olha No oval Eu já fiz Os quarenta e sete Porque O um Vai estar Aqui Né Pra enterar Os quarenta e oito Já entrei Na parte É Oval Do tapete E essa carreira É muito simples Aonde você Fez O aumento Na carreira De baixo Você vai Fazer O primeiro Normal O segundo Ponto Do aumento Você vai Fazer o aumento Novamente E Fazendo Normalmente Pegando Pelo Pelo ponto De trás Esse ponto É muito fácil Depois que você Pega o jeito Ele é muito Muito Mas muito Até gostoso De fazer Olha Então É só Você prestar Atenção Aonde Você fez Na carreira Olha Aqui ó Os dois pontos No mesmo ponto De base Então nós já fizemos O primeiro Agora a gente Vem no segundo Ponto Pera Tô desciando O fio Aí Fazemos os dois pontos No mesmo ponto De base Então serão Cinco aumentos Aí eu tenho uma raiva Olha Como enrosca Porque Eu ponho longe De mim Né Amigas Porque se eu Tivesse Ensinando Fazendo Eu faria Aqui E vocês Não veriam Entendeu Então eu tenho Que pôr Distante E aí Distante A gente não vê O que a gente Tá fazendo Né Mais ou menos Né Lá Chegamos Novamente Aí Chegamos Novamente Ó Aqui Aqui é o aumento Da carreira anterior E aí No mesmo ponto De base No último ponto Do aumento Nós fizemos Dois pontos Juntos E a gente Vai fazer Por Cinco Vezes Certinho Então Façam Por Cinco Vezes Aqui Gente Não pulem Nenhum Ponto Nenhum Ponto Porque Senão Na outra Carreira Ele não Vai dar Certo O que ele Tem de Fácil Ele tem Que ter De precisão Né Se 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 Não Der Certo Porque Você Pulou Algum Ponto Fez Alguma Coisa Errada Aí Dois pontos No mesmo ponto De base E aqui Teremos Mais um Serão Cinco Pontos Pronto Fizemos o aval. Agora aqui, entramos na parte da base. Estamos na parte da base. Faremos novamente aqui. E eu volto com vocês na próxima. E aí, amigas, olha. Chegamos na carreira, na outra. Eu já puxei o fio colorido. Já vou deixar o fio pra trás. Lembrando que nós estamos no segundo ponto. No segundo. Então, basta subir as três correntinhas. Fazemos o próximo. E dar duas laçadas na agulha. E a gente vem buscar aquele que nós deixamos para trás. Que era o primeiro. Dessa. É esse aqui, ó. Que nós fizemos depois. E deixamos o ponto aqui. Essa outra linha aqui. No aguardo. E aí, começamos a pular. O primeiro. Fazendo os dois depois. E voltando. Muitas amigas dizem pra mim. Eu não consigo pegar esse ponto cruzado. Gente, vai fazendo, 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 fazendo. Que vai indo, vocês acertam. Agora, da maneira como eu faço, ele só dá certo no oval. Ou no redondo. Desse jeito aqui. Carreira após carreira, do mesmo jeito. Eu vou encontro vocês, então, agora, lá no oval. Aqui, é repetitivo, né? É um em cima do outro. Amigas, olha que lindo. Uma graça. Olha, Jesus. Bati a mão. Aqui, amigas, olha. Já até entrei. Porque é muito fácil essa carreira. Nós vamos olhar a carreira de baixo. Onde tem os dois pontos no mesmo ponto de base. Então, olha. Aqui é o primeiro. São cinco bloquinhos assim. Iguais a esse aqui. Vocês vão achar aonde eles estão. Ó, tem um aqui. Tem o outro aqui. E tem o outro aqui. E assim por diante. São cinco, certo? Quando chegar nele, é muito fácil. Você vai pular o primeiro. Vai vir direto no segundo. Vai fazer dois pontos altos nele. Vai dar as duas laçadas e vem buscar o primeiro que você pulou. Aí. E depois, pulando um. Fazendo os dois outros. Duas laçadas. E buscando aquele que você pulou. Pulando um. Mais um. Buscando aquele que você pulou. Aí. Encontramos o Vzinho novamente. Aqui. Né? Os pontos... O aumento da carreira anterior. O que vamos fazer? Pulamos o primeiro. Vamos direto no segundo. Fazemos... Dois pontos altos no segundo. E buscamos o primeiro. E nós vamos fazer isso pelos cinco bloquinhos que nós vamos ter aqui. Na parte oval. Não tem segredo. É uma carreira muito, muito fácil. Nossa. Eu consigo dar nó nas coisas mais inusitadas. Aí. Pulando um. Olha lá. Com tramos novamente. Então, pulamos o primeiro. Vamos no segundo. Fazemos dois pontos altos nele. E voltamos pra buscar o primeiro que nós pulamos. Depois, voltamos a fazer normalmente. Porque a gente já faz o ponto A, o ponto cruzado. E a gente já faz o aumento. Porque no fazermos os dois pontos altos no mesmo ponto de base, já é o aumento da carreira. Aqui. Novamente, ó. Então, pulamos o primeiro. Fazemos os dois pontos altos. E voltamos. Olha aí. E tem mais um? Tem mais um. Fizemos quatro. Eu tô apaixonada por essa cor aqui, ó. Ele deve ser o areia. E eu quero ver se existe essa cor no barroco. Como eu disse pra vocês, eu tô louca pra ganhar o mostruário. Dá círculo. Mas eu queria de barbantes, é, do barroco e do fial. E aí, chegamos no último bloquinho, ó. Aqui, ó. O último bloquinho de aumentos. Que é o quinto, né? Quinto aumento. Então, pulamos um. Fazemos os dois pontos altos. E voltamos. E aí, de agora pra frente, já é normal. Aí. Até nós entrarmos novamente no oval do outro lado. Aí. Perfeito. Olha aí. Que lindo. Perfeição. Eu volto com vocês na próxima carreira. Muito bem. Terminamos essa carreira. E aí, nós vamos terminar aqui no primeiro, no segundo, no terceiro. E eu vou já puxar o outro fio. Aí. Eu voltei para o primeiro da minha base. E aqui, temos que caminhar para o segundo. Não, não. Desculpa. Não temos, não. Eu lá ia cruzar o ponto, já. Então, aqui nós vamos fazer uma, duas, três correntinhas. E vamos colocar os nossos pontos altos. Como eu disse, o tapete é bem simples, mas muito vistoso e muito bonito. Vamos colocar aqui os 48 pontos da base em forma de pontos altos. E eu volto com vocês lá no oval. Opa. Aí. Certinho. Nessa próxima carreira, eu já tava até esquecendo. Eu fiz 48 e já entrei três pontos aqui no oval. Esse aqui é o número 48. Eu acho bom vocês marcarem. Vocês fazerem os 48 e marcarem. Ou se vocês já não estão marcando, né? Então, olha, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. No nono ponto, vamos fazer mais um ponto junto. Aí. Vamos recomeçar. Um. Dois. Três. Deixa eu focar. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E mais um ponto junto. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. 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 Seis. Sete. Oito. Nove. E mais um. Mais uma vez. Um. Um. Dois. Dois. Três. Dois. Quatro. Dois. Dez. Dois. E dez. Não é assim? A gente fala tão errado, né? E a gente não percebe. E mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, opa, nove, nove, dez. São cinco. Cinco aumentos. Um, dois, três, quatro e cinco aumentos. Fizemos o oval. Agora, nós voltamos fazendo. Deixa eu subir pra vocês verem. Olha, minhas amigas, praticamente não mexemos ainda no rolo. Eu tinha o resto, né? Vocês viram. Então, ó. Vamos voltar agora fazendo na base. Fazemos esse oval aqui do mesmo jeitinho que nós fizemos esse aqui. E não errem, por favor. Porque se vocês errarem, a outra não encaixa. E agora, aqui, amigas, na próxima carreira, nós vamos erguer os três pontos altos. E vamos fazer, novamente, os quarenta e oito pontos altos, pegando na argolinha de trás. Pra ficar um trabalho bem bonito. E na próxima carreira, nós encerramos essa parte aqui do tapete. Então, ó. Então, ó. Fazemos assim. Aí, a gente muda o ponto. Aqui, minhas amigas, olha, eu já entrei, né, na parte, na parte oval, contei dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. No décimo, vocês vão fazer mais um. E aí, vai repetir esse mesmo processo por cinco vezes, contando, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, Dez. No décimo, vocês vão fazer mais um, inteirando onze pontos. Então, olha, e a partir dos quarenta e oito pontos daqui, aí, conta dez, faz um, conta mais dez, faz um, conta mais dez, faz um, conta mais dez, faz um. Por cinco vezes. E aí, volta fazendo aqui os pontos altos e aqui, novamente, no oval, os aumentos. Então, amiguinhas, eu fiz mais uma carreira. Vou encerrar a carreira com ponto baixíssimo. Já vou puxar, pra nós fazermos a última carreira de pontos cruzados. Aí, a última carreira de pontos cruzados, que nós vamos fazer. Agora, nós vamos caminhar e vamos erguer as três correntinhas. Duas correntinhas, né? Porque eu acho que vai ficar muito. Tem um ponto ali, um ponto baixíssimo. E voltamos. E vamos fazer a última carreira, então, de pontinhos cruzados. Que deu um efeito maravilhoso no tapete. E eu vou voltar com vocês aqui no oval. Mas, eu já vou avisando que agora é fácil, né? Porque aonde for o último do V, nós fazemos dois e voltamos no que pulamos. Então, é aqui, cinco vezes. Aqui, aqui, aqui. Onde for o V, nós pulamos o primeiro, vamos direto no segundo, fazemos os dois pontos altos, duas laçadas e voltamos pra buscar esse. Eu acho que não há necessidade, depois de tantas carreiras que vocês fizeram assim, né? Esse é o, a carreira de pontos cruzados. Eu volto aqui só pra mostrar um. E aí, amiguinhas, ó. Só pra lembrar vocês. É assim, ó. Aqui, eu já cheguei no bloquinho, ó. No aumento, certo? Então, aqui, só pra lembrar, vai direto no segundo ponto, fazemos os dois pontos altos, duas laçadas e a gente busca, opa, a gente busca aquele que nós pulamos. Vamos fazer isso nos cinco bloquinhos, que é, novamente, a gente fazendo um aumento em cima do aumento, certo? E depois, a gente volta fazendo, normalmente, os bloquinhos cruzados. Então, cinco vezes de um lado do oval e cinco vezes do outro lado do oval. Totalizando dez aumentos no tapete. Certo? Essa é a última carreira de pontos cruzados. Amigas, eu terminei de fazer a carreira e já cortei, já coloquei o fio aqui. E agora, eu dou uma passada nele e venho arrematando. E aqui, agora... Eu vou subir... O outro fio, né? Marcou, vou subir um fio antes. Aí, eu subi no oval, esse ponto aqui é do oval, certo? Eu vou caminhar pra continuar no meu ponto, no meu primeiro ponto, certo? Pra não aparecer. E aqui, eu vou fazer as três... Duas, vou fazer. E vou vir colocando as duas últimas carreiras de pontos altos também. Porque depois é o trabalho do fechamento, né? O motivo do fechamento do tapete. Então, aqui eu vou colocar os 48 pontos altos. Ali no oval, eu vou voltar com vocês, certo? Amigas, então, olha, fiz os 48, e aqui, já fiz três. Que esse aqui é daqui, ó, do oval. Então, são três. A partir do último da base, do 48... São seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Então, vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, volta nele e faz mais um de aumento. Treze. Então, vocês entenderam? Agora, são mais treze pontos. Doze, né? Porque o décimo terceiro ponto, você vai fazer no mesmo ponto de base. Então, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. E volta no mesmo ponto de base e faz o treze, certo? Treze pontos por cinco vezes. Por cinco vezes aqui. Muito bem, amigas. Então, terminamos a carreira de pontos altos. Agora, eu caminhei, eu terminei aqui no primeiro. Caminhei para o segundo. E aí, amigas, caminhei, então, para o segundo, o do meio, do ponto cruzadinho, certo? Aqui, eu vou ir aqui, uma, duas correntinhas. Vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer mais um, né? Que são dois agora, porque as correntinhas valem por um ponto, né? Um, dois, três, depois, quando eu vim do outro lado, eu faço mais. E vou pular um, dois, no terceiro, novamente. Minto, minhas amigas. Vou arrematar no terceiro. Depois, quando eu vim aqui, eu faço mais. Vou pular um, dois, três, novamente. E vou fazer cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Um, dois, três. Vou arrematar. Um, dois, no terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Dois, três, quatro, cinco. Um, um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. E assim, nós vamos até eu entrar ali na parte oval. Cinco pontos altos no mesmo ponto de base. Estou fazendo uma concha. Que isso aqui se chama concha. Não leque, concha. Aqui, amigas, olha. Onde tem o aumento que nós fizemos. Nós vamos fazer um, dois. E vou arrematar no segundo. Porque nós precisamos aumentar. E aí, eu conto. De novo. O meio desse aqui, ó. O meio desse aqui. Dois. Três. Um, dois, três. Eu vou fazer novamente pra vocês verem. Um, dois, três. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Uma concha. Um, dois, no terceiro. Um, dois. Olha. Olha aqui. A gente viria arrematando aqui. Nós vamos arrematar aqui. No antes. Vamos pular um só. Por quê? Porque nós vamos vir aqui, ó. Um. Pulando um só. Pra fazer os aumentos. Um, dois, três. Aí, pulamos. Um, dois, três. Então, amigas. Olha. Recapitulando. Aqui, eu vim, pulei. Antes do... Antes do aumento, ó. O aumento tá aqui, ó. Ó. Antes do aumento, nessa conchinha antes aqui, eu pulei um, já arrematei. E vim no meio, no... Do meio da conchinha, fiz normal cinco. Pulei dois e arrematei. Pulei dois e fiz o... A concha. Certo? Olha. Fiz a concha. Vou pular um. Vou pular um, dois. Vou vir no do meio e vou arrematar. Certo? Vou pular um, vou no outro. Pulei só um. De novo. Né? Aí, eu pulei um aqui. Vou pular um e venho e arremato. E aí, eu vou pular dois. De novo. Normal. Eu vou... Eu depois eu... Eu mostro pra vocês como que eu fiz. Aí. Um, dois, vou no terceiro. Um, dois, vou no terceiro. Um, dois. Venho no segundo. Um, dois. Venho no... Opa! Aqui, é. De novo. Eu venho no segundo, já. São os aumentos que a gente tem que fazer. Eu vou falar todos. Um, dois. Venho no terceiro. Aqui, ó. Um, dois. Venho no terceiro. Um, dois. Venho no terceiro. Olha aqui, de novo, ó. Vou pular um... E venho no outro. Pulando um só. E um, venho mais uma vez só no do meio. E aí, um, dois. Não, aqui não. É, é assim. Eu vou falar todos pra vocês. Porque um, dois. Venho no... É, aqui, ó. Um, dois. Venho no terceiro. Nossa! Deu um branco em mim. Eu vou falar todos. Assim, vocês... Se precisar, vocês marcam num papel. Como que a gente fez aqui. Um, dois. Três. Quatro. Cinco. Um, dois. Venho no terceiro. Um, dois. Venho no terceiro. Um, dois. Venho no terceiro. Que aí, de um lado, vocês fazendo... Vocês vão fazer o outro igual. Três. Eu aconselho vocês a marcarem num papel. Vai ficar mais fácil de vocês acompanharem do que no vídeo. Um, dois. Três, quatro, cinco. Um, dois. Venho, ó. Pulo um. E venho um. Pulo mais um só. Então, aqui a gente fez os cinco aumentos. Três. Três. Quatro. Cinco. Um, dois. Venho no terceiro. Quer ver? Ó. Então, agora vocês anotem o que eu vou falar. Vocês anotem. Como eu vou falar. Porque aí, eu vou comentando diferente. Diferente. Então, ó. Peraí. Deixa eu me localizar. Eu vou colocar bem de pertinho pra todo mundo ouvir. A partir daqui, ó. Já é o oval. Certo? Então, nós viemos. Olha. Esse aqui, ó. Ó. No meio dele, nós arrematamos... Nós arrematamos, ó. A concha. Aí, no terceiro do próximo, nós fizemos a concha. No terceiro do próximo, nós arrematamos a concha. No terceiro do próximo, nós fizemos a concha. No terceiro do próximo, nós fizemos outra concha. Então, é aqui, ó. Vocês estão vendo? Sempre no aumento aqui, ó. Eu usei o meio pra fazer a concha. Então, antes disso, o que que a gente faz? A gente vem vindo, pulando um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Aqui, antes, ó. Um, dois, no terceiro. Um, arremata. Um, faz a concha. Aí, vamos lá no outro aumento. Depois que fez aqui, um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Um, faz a concha. Um, arremata. Aqui. Normal. Um, dois, três, no terceiro. Um, dois, três. Um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Um, arremata. Um, faz a concha. Vocês entenderam? Então, olha. Antes do aumento, antes do aumento, faz a concha, faz a concha. Um, arremata. Um, faz a concha. Um, arremata. Um, faz a concha. Antes do aumento. Antes do aumento. Depois do aumento, vocês vão, novamente, porque no aumento, ó. No aumento, cadê o aumento? Aqui. No aumento. Aqui, ó. Vocês vão trabalhar, porque o aumento virou esse bloquinho aqui, ó, né? Três. Aqui, três, virou três pontinhos juntos aqui. Sempre no primeiro do aumento, sempre no primeiro do aumento, vai tá esse arremate ou a conchinha. Aí, eu estou na base. Então, aí, é um, dois, no terceiro. Um, dois, no terceiro. Três. Quatro. Cinco. Um, dois, no terceiro. Saímos desse último aumento aqui. Aqui, ó. Aqui. Que ele está na base, ó. Na base, na concha. Aí, é normal, ó. Um, dois, no terceiro. Aqui, na base, não tem segredo, né? Aí. Um, dois, no terceiro. E é sempre no ponto do meio do cruzadinho, olha. Aqui, ó. O ponto do meio do cruzadinho, o ponto do meio do cruzadinho, ó. Ele sempre vai estar ou na concha ou no arremate. Aí, ó. Agora, ele tá na concha, ó. Estou fazendo a concha nele. Um, dois, no meio do cruzadinho, ó. Novamente, concha. Quatro. Cinco. Um, dois. Ah lá, no primeiro do aumento, ó. O arremate. Não tem segredo. Vocês pensando isso, que antes do aumento, no aumento, no primeiro do aumento, tem que tá ou o arremate ou a concha. Aí, vocês encaixem antes, pulando um, fazendo, pulando um, cai nele. Muito bem, amigas. Aqui, eu fiz mais dois, porque estavam faltando, né? E fechei com ponto baixíssimo. Certinho? Agora, eu vou colocar a outra cor. Eu vou colocar a outra cor. Eu vou ver. Eu vou ver. Não, não precisa. Pode ser aqui mesmo. Vou deixar um fio por dentro, pra depois arrematar. Aqui, a gente faz um ponto baixo. Uma correntinha, né? E aí, eu venho, amigas, aqui, ó. Eu vou já arrematando junto, porque eu odeio. Ó, a gente vem no ponto baixo. Um. A gente vem no ponto baixo. E fazemos... Ai, vocês desculpem. É que eu vou passando, mas eu estou fazendo só pontos altos. Aí, três. Naquele ponto baixo. Olha lá. Três. Quatro. Aí. Cinco. Cinco. E aí? Um, dois. No terceiro. Um ponto baixo. E aí, aqui, a gente já... Dá uma laçada. E vamos lá no meio. No ponto baixo. E vamos fazer os cinco. Então, estamos fazendo uma concha embutida no meio das outras conchas. Eu vou subir pra vocês verem de cima. Um, dois, três, quatro. Aí. Cinco. Um, dois, três. É. É. Agora, eu vou subir pra vocês verem. Deixa eu soltar um pouco do... Do fio, né? Um, dois, três. Ó. Entre os... As conchas tem o ponto baixo. Um. Dois. Um, dois, três, três, quatro, cinco. No terceiro da concha seguinte, vocês coloquem um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó lá. No terceiro, um ponto baixo. Então, ó. A gente vai fazer uma concha dentro de outra concha. Eu volto com vocês no oval. Amigas. Eu esqueci de falar, né? Que é no tapete inteiro assim. Tá? Ó. Normal. Aí, vocês vão falar, mas como, Elô? É que acontece o seguinte, queridas. Na vez passada, quando nós pulávamos um, depois um de novo, antes, nós fizemos dois aumentos em cada aumento. Concordo? Nós tínhamos que fazer um, dois no terceiro. A gente fazia um no segundo. Um no segundo. Por duas vezes. Então, nós fizemos aumento. Por essa carreira e por essa, a gente já fez. Ok? Então, na carreira, em volta do tapete inteirinho, assim. Muito bem, minhas amiguinhas. Cortei. Cortei. Arrematei. Certo? E agora, nós vamos terminando o tapete, né? Muito bem. Nós vamos agora, então, fazermos o nosso um, dois, um, três, quatro, cinco. Aqui na parte, que é a base do tapete, nós fazemos igualzinho. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí. Um. Estamos, novamente, indo no ponto baixo e fazendo a nossa concha. Três. Quatro. Cinco. Um, dois. No terceiro. Hora que nós entrarmos lá na parte obal, eu volto com vocês. Olha, amigas, que lindo. São detalhes, né? E essa beleza do tapete. São detalhes que ficam entremeados na trama. Olha como eu falei bonito. Ó, que aqui é o leque. Aqui. Esse leque que ficou aqui embaixo, ele é da base. Esse daqui, de cima, ele já é do oval. Então, em todos os leques do oval, nós vamos colocar seis. Ai, Luísa, mas não vai dar depois. Não vamos mais pôr leque aqui em cima. Então, não precisamos mais de um leque que tenha o ponto central. Ó, certo? Então, em todos os leques do oval. Do oval. Em todos eles. Três. Quatro. Cinco. Seis. Então, amigas, olha. Essa parte dos leques ficou assim. São 41 leques no total. Tem que ser número ímpar pra dar certo. Porque a gente não conseguiria fazer um leque arrematar, né? Porque, ó, você arremata, faz o leque arremata. São três. Então, não tem como fazer dar certo se for número par. E esse fato de ser número ímpar dá uma diferença. Então, essa diferença é normal acontecer, tá? Não se assustem. O tapete não tá errado, tá perfeito. Então, deu. Olha, vocês vão fazer a mesma contagem que eu. Deu oito leques de cinco aqui. Deu treze leques de seis aqui. Não vai fazer diferença. Porque nós não vamos mais fazer a... Por pontos. Agora, é na totalidade. E agora, a gente já vai terminar o tapete. Então, deu oito leques nessa base de cinco. Cinco pontas, certo? Olha que nós entramos aqui, olha. Cinco, é... Oito leques com uma, duas, três, quatro, cinco pontas. Olha que nós passamos o... Pra parte oval, que vocês vão achar. Que é o primeiro leque saindo... O primeiro leque que sai fora... Que é esse aqui, ó. É a parte oval. Daqui pra lá é parte oval. Daqui pra cá é a base. Então, daqui pra cá, deu treze com seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Em todos os leques. Ó, meu óculos. Então, olha. Na primeira... Quando a gente sai aqui... Deram oito leques de cinco pontos altos, certo? Depois que vocês contarem oito, vocês podem contar treze leques de seis pontos altos, certo? Depois, vocês podem contar oito leques, novamente, de cinco pontos. E depois, vocês podem contar oito leques, oito leques de seis. Ah, Heloísa, então, uma ponta tá maior que a outra. Não, minhas amigas, não está. O tapete está perfeito, olha. Ele só não poderia nunca bater. Os leques têm que estar desencontrados, olha. Eles têm que estar desencontrados pro tapete estar perfeito, ó. Certo? Eles têm que estar desencontrados pro tapete estar perfeito. Ele tá perfeito. Certinho? Então, vamos lá. Próxima carreira agora. Então, ó. Recapitulando. Oito, treze, oito, doze. São quarenta e um leques. Não tem como bater mesmo. Amigas, então, nós terminamos aqui, olha. Aqui. Um ponto baixíssimo. Nós vamos caminhar... No um, no dois, no três, né? Ó, no terceiro, nós chegamos. Vamos fazer um ponto baixo. Vamos, uma correntinha e voltei e fiz um ponto baixo. Um, dois. Vamos no ponto baixo entre as conchas. Fiz um ponto alto. Um, dois, três. Volto. Fiz um V. Um, dois. Um, dois, no terceiro. Um, dois. Uma laçada, vou no meio. Uma, duas, três correntinhas. Volto no ponto baixo. Uma, duas correntinhas. Uma, duas, três. Então, vamos lá novamente, olha. Vamos supor que eu caminhei e tô em cima. Um, dois. Vou no ponto baixo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto no mesmo ponto de base e faço um V. Um, dois. Um, dois, no terceiro. Olha, um, uma, duas correntinhas. Vou no ponto baixo, faço um ponto alto. Uma, duas, três correntinhas. Volto no ponto baixo, faço um V. Um, dois. Um, dois. No terceiro. Ai, Luísa, mas ali tem seis. Eu sei. Olha aí. Então, vamos colocando os Vs. Um, dois. Duas correntinhas. Um ponto alto. Um, dois, três. Outro ponto alto. Uma, duas correntinhas. Amarro. Aqui. Na ponta do leque. Opa, esqueci de fazer as duas correntinhas. Uma, duas. Um ponto alto. Uma, duas, três. Um ponto alto. Uma, duas. Uma, duas, três. Aí. Não dá nem pra ver, né? Mas a gente tá fazendo os leques, ó. Ai, meu Deus. Os Vs. Os Vs e os espaços. Então, amiguinhas, olha. Enquanto for cinco, vocês vão colocando duas correntinhas, um no meio e duas correntinhas. Quando começar a ser seis, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Uma correntinha. Um, dois. No terceiro, um. 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 Você viram o que eu fiz? Olha. E vão ser todos assim agora, olha. Uma correntinha. Um, dois. No terceiro, um ponto alto. Podemos colocar uma correntinha e um ponto... No terceiro, um ponto baixo. Uma correntinha, outro ponto baixo no outro. E outra correntinha. E vamos novamente... Um, dois, três. Fazer... Opa! Fazemos o nosso V. Uma correntinha. Um, dois. No terceiro, uma correntinha. No quarto, uma correntinha e o nosso V. Porque nós não podemos repuxar. Gente, vocês acham que isso aqui eu tenho gráfico? Ou eu tô olhando pra alguma coisa? Eu tô fazendo na hora. Um, dois, três. É aqui na hora que sai a coisa. Se não der certo, eu desmancho. Uma correntinha. Um, dois. No terceiro. Uma correntinha. No quarto, um ponto baixo. Uma correntinha e o V. Aí. Ó lá. Tá ficando perfeito. Ó. Vamos fazendo assim, tá? Então, quando for aqui, amarra no quinto. Quando for aqui, é... Um, dois. No terceiro, uma correntinha. No quarto, outro ponto baixo. Uma correntinha. E façamos de novo o V. Aí, ó. Chegamos aqui no último. E esse aqui é o último de seis. Então, agora... Uma, duas correntinhas. Uma, duas. No terceiro. Uma, duas. E voltamos a fazer o nosso V. Dois, três. Agora, com duas correntinhas. Uma, duas. Ó, o trem. Uma, duas, três. Uma, duas, três. Opa! Uma, duas, três. Nada. Uma, duas. Uma, duas, três. Uma, duas. Certo? Então, prestem atenção no... Nas conchas, tá? Pra saber como vocês vão colocar o ponto nelas. Então, minhas amigas, olha. Terminamos aqui com ponto baixíssimo. E eu fiz o primeiro, porque eu queria me certificar. São sete pontos altos. Olha. É como se nós tivéssemos terminado aqui no pontinho, né? Ponto baixo. E já fizemos um pontinho, uma correntinha pra cima. E dali, eu já entrei para dentro do V. E um, dois, três, quatro, cinco... Cinco, seis, sete. Vamos direto no pontinho baixo, do centrinho. Olha lá. E daqui, já dá uma laçada. E de novo, dentro do V. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E de novo, direto. Olha lá. Olha lá, amigas, ó. Certinho? Eu volto com vocês naqueles que a gente fez diferente. Chegamos. Já estamos. Eu vim naquele... Entre aqueles pontos baixos, uma correntinha, ponto baixo. Ok. Ó. Pulo aqui, venho direto aqui. E vamos novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou direto no ponto baixo do meio. Agora, é hora que a gente tem que colocar todos iguais. Certo? São todos iguais. Todos com sete pontos. Amigas, eu terminei. Olha. Gente, olha que tapete. Olha. Vocês podem mexer nele, ó. Que ele assenta de novo. Ele não tá embabado, não tá cranzido, nada. Ele tá perfeito. Perfeito mesmo. Tá lindo. Lindo mesmo. Eu estou amando o... Bem. Deixa eu achar a ponta. E aí, amigas, olha. Terminamos. Preenchi. Ai, alergia. Preenchi. Agora, agora sim. Vamos pra finalização. Que é o final do biquinho. Esse bico eu vi num tapete. Eu fiz num tapete retangular. Achei lindo. Muito gracioso. Entramos no ponto baixo. Entre as conchas. Certo? Todas as conchas agora tem o mesmo tamanho. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. Quatro. Novamente. Cinco. Seis. Eu tava fora, né, gente? Meu Deus. Então, ó. No ponto baixo, eu entrei com a cor. Porque eu arrematei, tá? Aquele lá. Ó. No ponto baixo, seis correntinhas. Tá grossa, porque eu arrematei o fio. E um ponto alto. Tornei a formar um V. Agora, eu vou fazer um. Dois. Três. Três correntinhas. Venho novamente aqui, ó. Um. Vou colocar quatro correntinhas. Quatro correntinhas. Um. Um. Um, dois, três. Um ponto alto. Então, ó. Fazemos o V. Dessa vez, não estamos prendendo em lugar nenhum com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vamos novamente lá. Um. Uma, duas, três. Voltamos no ponto baixo. Com um ponto alto. Olha aí. Uma, duas, três, quatro. Novamente. No ponto baixo, entre as conchas. Um, dois, três. Formamos, fazemos um V. E uma, duas, três. Nossa. Peraí. Três, quatro correntinhas. E vamos no outro ponto baixo. Um, um, dois, três, quatro. Opa. Três. Aqui é três. Entre eles é quatro. São quatro. Aí. E é um detalhe. Né? Um, dois, três, quatro. E vamos lá. E é assim agora. Em volta do tapete inteirinho. E é a última vez que a gente usa essa cor. Um, dois, três, quatro. Um. Um, dois, três. Aí. Vamos colocar assim. Em volta do tapete todo. E eu volto com vocês. Amigas, aqui no oval, eu fiz com quatro correntinhas. De repente, no de vocês, vira. E aí, então, vocês coloquem cinco correntinhas aqui. Não vai mudar nada, tá bom? Não vai... Pode ficar em nada o nosso trabalho. Amigas, vocês vejam bem. Olha, tentei gastar, hein? Não consegui. Ainda tenho. E socado, ó. Tá socadinho aqui. Amigas, deixa eu falar uma coisa. Minha filha falou pra mim. Mãe, mas não vai fazer diferença elas colocarem. Então, eu vou ensinar pra vocês o macete do bico, certo? O que vai fazer diferença é se você abrir aqui. Aqui você pode colocar no tapete todinho. Se ele franzir. Cinco. E no oval, se for seis. Não tem... Não vai mudar nada. Porque o que você... Se você mudar o número de correntinhas aqui, você vai ter que mudar só o número aqui dentro. Que eu vou pôr agora, que vocês vão ver. Em vez de pôr quatro, vão pôr cinco. E em vez de pôr cinco no oval, vão pôr seis. Não vai fazer a mínima diferença. Certo? Então, se pra você estiver franzindo, repuxando o tapete, quatro correntinhas, pode pôr cinco. Se precisar pôr cinco no tapete todo, pode pôr. Se precisar pôr cinco no corpo do tapete e seis no oval do tapete, separando um V do outro, pode pôr sem problema nenhum. Agora, o que eu vou preencher, é que vocês verão que a única coisa que vocês terão que fazer, no caso de vocês fazerem isso, é aumentar o número de pontos que eu vou colocar dentro do V. Olha, aqui eu cirso assim, ó. Porque eu não quero correr o risco. Vocês viram que eu fui lá embaixo, e agora eu voltei. E eu voltei e fico repassando assim, ó. Isso aqui não vai escapar nunca, né, meus amigas? Eu tenho pouco tempo de armazenamento. Então, vamos lá, ó. Já fiz aqui os oito. Lembra? A gente volta naquele esquema. Oito, treze, oito e doze. Nos oito, eu fiz de um jeito. Aqui eu vou fazer igual, mas um a mais. Ó, como se nós tivéssemos terminado ali, e vocês começam aqui no meio, no meio, e vão pra dentro do leque, e eu vou ensinar ali. Um ponto alto, três correntinhas, um picô. Voltam. Dentro do V. Um, dois, três. Um picô. Volta dentro do V. Um, dois, três. Volta. Faz um picô. Volta dentro do V. Na parte reta aqui, é assim. Quatro vezes. Quatro pontos altos, três picôs. Na curva, um, dois, três. Um picô. Volta mais uma vez. E aqui, um, dois, três, quatro. No quarto, faz um ponto baixo e amarra aquela cordinha de quatro correntinhas. E é daqui que eu falei pra vocês começarem lá. Aqui, começou, ponto baixo. Vem aqui. Um, dois, três. Novamente. Novamente. Um picô. Volta um ponto alto. Um, dois, três. Um picô. Então, na parte reta, quatro pontos altos e três picôs. Um, dois, três. Lembra? Aquele esquema. Oito, treze e oito e doze. Conchinhas trabalhadas. Um, dois, três. É aqui na parte reta. E aqui na parte oval. Nós fazemos mais um picô e mais um ponto alto. Ó lá. E contamos. Um, dois, três, quatro. Fazemos um ponto baixo e amarramos aquela cordinha, essa aqui, ó. Junto. Então, não tem segredo. Aí, amigas, ficou pronto. É a variação de cor, né? É. Aí. Olha, ele ficou com 83. Aí. 83 por 53. Amigas, ficou lindo. Pena que ele muda a cor. Ó a pena. Ó a pena. Mas ele ficou lindo. Aí. Mas ainda não é a cor dele. Beijos, amigas. Obrigada. Até a próxima. Tchau.